Caríssimos, estejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Eurotrack Simulator 2. Hoje temos uma nova mod, esta mod está no Steam e é free. Ora, temos um Scania versão 4, o R4, ainda temos a possibilidade de ter mais dois, que é o Scania RJL, se não me engano, e o Scania G. E o nível de configuração nestes caminhões é brutal. O que não faltam são opções para configurar o caminhão. E vejam como é que este Scania ficou. Ora, temos pneuzinhos da Michelin, temos umas jantes cromadas e umas porcasinhas a condizer com a pintura do caminhão para fazer pandan. Temos os escapos com 4 saídas e este menino tem 530 cavalos, é um V8. E olhem bem para isto. Luzinhas aqui não faltam a este menino. Até temos os bonequinhos da Michelin ali em cima, ganda pinta. Ora, vamos ligar o menino. Uuuu, temos um Open Pipe. Ora bem, em termos de luzinhas, é o que não lhe falta. Piscasinhos, marcha atrás, faróis de marcha atrás. Ora, parem neste pronorzinho, não sei se conseguem ver estas luzinhas. Aqui em baixo são azuis e dizem Scania. Vão-se ver muito bem. E aqui da parte da frente. Uau! Faróis de máximos do menino. Maravilha, espetacular. Avançando aqui para dentro, temos... Isto são os antigos Scaniers. É o dashboard antigo. Pá, que é brutal. Estes manómetrezinhos. Mesmo bacaníssimos. O volante é o antigo. Deixei ficar porque acho que assim fica muito mais giro. Bem, meus caros, vamos embora. Hoje temos para fazer uma entrega de vacinas de Covid-19. Ou seja, isto é um evento que a SCS lançou para os computadores virtuais darem uma ajuda de certa maneira. Estamos, neste momento, estamos na Polónia. E estamos a usar o ProMods. O mapa da ProMods. Que é só brutal. Se o mapa do Aerotruck Simulator já era grande. E então, com este mapa da ProMods, pá, ficou estupidamente enorme. Pá, e está brutalíssimo. Outra coisa que eu pus foi o mapa do Polon Rebuild. Em cima do ProMod. Está muito fixe. Muito fixe mesmo. Mais coisas. Temos também o Trailers & Co. Pack do ProMods. Que adiciona, há a volta de 200 trailers. Bem como o nome das companhias reais. Reparem aqui que temos DHL. O que é que temos mais? Temos acessórios também da ProMods. Uma mod. E este não é mais nada. É, isto está muito bom. É, isto está muito bom. Ora, aí está. Ora, o nome do evento da SCS para estas questões do Covid, das vacinas, é o Halling Hope. Este caminhão, pá, este caminhão de Scania, ficou brutalíssimo. Eu sou despeito porque os meus caminhões preferidos no ETS 2, é Scania, sem dúvida alguma. Ficou muito bacana. Muito bacaninho mesmo. Meus caros, sit back, relax and enjoy the video. Ora, hoje temos uma viagem pequenazinha. São 260 quilómetros. Vamos continuar aqui na Polónia. Ora, o nome das cidades é que... Não vos consigo dizer. Não consigo pronunciar isto. Uma particularidade deste evento é que temos que entregar a carga sem qualquer dano. Tem que ser 0% dano. Ou seja, o que isto faz é que tenhamos que nos ir com muita calma e muito cuidado. O que às vezes nem sempre acontece. Uau, ficou brutal. E a busina, querem ouvir? Muito bom. Este dashboard antigo está top. Vamos ver isto por fora. Uau, uau. E aí, o que é? E aí Keep right E aí 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 Pensava que havia fila, afinal, estes gajos estão aqui parados. Ora, aí chegámos. Isto não vai ser nada fácil. Não sei bem como é que é de fazer isto. Mas... Ora, assim... O que é isso? Tchau, 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 tchau. Eeeh, tá mais ou menos. Acho que vai ser aceito, aí está o que é. O meus carros está feito, espero que tenham gostado, um abracinho de ouro de vinhas e um até já. Eeeh, tá mais ou menos. Eeeh, tá mais ou menos. Eeeh. Eeeh.